Um hospital, vários casos de erros médicos e três anos de impunidade. Pacientes foram fazer uma cirurgia de catarata e saíram secos. Em outro episódio, uma mulher teve um órgão retirado por engano durante uma cirurgia. Remédio e mais remédio para todo tipo de dor. Também para a dor que eu tomo aqui do lugar da hérnia. Operador também. Aqui para a pressão, pressão. Mas nada cura o que a Maria enfrentou numa sala de cirurgia, três anos atrás. Eu falei, ah, pô, vocês me operaram errado, porque eu não vim fazer cirurgia de visícola. Maria, que trabalha como empregada doméstica e cozinheira, estava preparada para retirar uma hérnia de disco na coluna. Mas saiu sem a visícola. Um erro irreversível, que não foi o único. 23 pessoas passaram por uma cirurgia para se livrar da catarata, uma doença que prejudica a visão. Todos saíram cegos. Era meio fraco, mas eu enxergava muito bem dele. Hoje eu não enxergo nada. Entrei enxergando e saí cego. Não enxerga. Não enxerga. No lado esquerdo. Fazia todas as minhas coisinhas dentro de casa. Hoje eu não posso fazer. Essas histórias têm um endereço em comum, que é esse aqui. Hospital Municipal de Barueri, cidade da Grande São Paulo. 9 de janeiro de 2014. Maria José, hoje com 50 anos, se prepara para a cirurgia que estava agendada havia meses. Tinha umas 5 pessoas na mesma sala que eu estava. Aí, depois me levaram. Eu só vi naquela mulher e falou assim, agora está preparado, pode levar ela. Aí meu prontuário estava nos pés, nos pés assim, em cima de mim, né? Aí ele falou, essa aqui vai fazer o quê? Eu ainda falei assim, eu só vou fazer a cirurgia dierna, viu? Naquele mesmo dia, uma série de cirurgias para a retirada da vesícula acontecia no mesmo hospital. Era um mutirão da vesícula. A senhora chegou a desconfiar e chegou a avisar que não estava para fazer a retirada da vesícula. Falei, falei sim, que eu ia fazer cirurgia diérmica, eu não tinha nada de vesícula. Nunca tive nada de problema nenhuma de vesícula, não. Maria foi para a sala de cirurgia e, quando acordou, já estava no quarto. Quando eu acordei, que eu passei a mão assim, só vi só o bolo da hérnia. Eu falei assim, mas minha hérnia está aqui, mas perediquei. Passei a mão aqui, trei fura aqui. Falei, que diacho que é isso? Aí eu fiquei, né, parada, não falei mais nada. Falei, não entendi mais nada. Maria José estava sem a vesícula, mas a hérnia continuava lá. O transtorno psicológico, qualquer um de nós que se prepara para um ato cirúrgico, depois descobre que houve uma cirurgia em erro. Disseram para ela que houve esse erro? Sim, reconheceram que houve o erro e até alguém fez uma brincadeira dizendo para ela que, pelo menos, ela não tinha que se preocupar porque jamais teria que retornar para operar a vesícula. A vesícula biliar é um órgão do corpo humano responsável por ajudar o fígado a armazenar a bile. Líquido que auxilia na digestão de alimentos gordurosos. Ela entra em ação quando a bile produzida pelo fígado não dá conta de fazer toda a digestão. É comum que a cirurgia seja indicada para quem apresenta a formação de pedras na vesícula. É possível ter uma vida completamente normal sem o órgão, mas a recomendação é evitar o excesso de gorduras para o resto da vida. Senão, problemas digestivos podem se tornar frequentes. E até hoje mudou tanto a minha vida. Depois que fiz a cirurgia, eu engordei mais. Tudo que eu como é direto para o banheiro. Ela pediu os prontuários para tentar entender o que provocou o erro. Descobriu que vários documentos estavam sem a assinatura dela, que autorizaria a cirurgia. Maria então resolveu pedir explicações para o médico que assinou o prontuário. E também para a direção do hospital. Aí ele falou. Ah, dona Maria. Não foi nem eu que lhe operei não, foi outro médico que lhe operou. Aí ele falou assim, ah, foi uma simples assinaturazinha que eu fiz. Um rabiscozinho que eu fiz, levava você. Você estava tendo mutirão de vesícula, você vai parar na sala da vesícula. Ou seja, o médico que assinou o prontuário não foi o profissional que operou a dona Maria. A conversa sobre os documentos foi gravada e anexada ao processo do caso. No áudio, o erro médico foi confirmado pela direção do hospital. Foi combinado uma coisa e foi feita uma outra. A gente não está ligando isso. Está escrito no prontuário. Ela reconhece o erro, reconhecimento depois que não foi sustentado em juízo, porque a prefeitura nega que tenha havido erro médico, mas o dirigente hospitalar reconhece esse erro. E também o próprio médico da equipe, que não foi quem praticou o ato, ele relata como é que o médico que fez a cirurgia errada reagiu ao descobrir o seu próprio erro. Aí eu falei assim, como é que é isso? E se fosse um braço ou uma perna que fosse operar? Eu ia tirar meu braço e minha perna, eu ia sair sem uma perna ou então sem um braço? Não, dona Maria, calma aí, calma aí. Agora, a Maria José tinha mais um desafio. Enfrentar outra cirurgia, a correta, que aconteceu no mesmo mês, no mesmo hospital. Dessa vez, tudo ocorreu conforme o planejado. A senhora teve medo de fazer de novo essa cirurgia? Fiquei, fiquei com medo. Eu falei, vai que tiram outra coisa também, né? Fiquei morrendo de medo. Medo, angústia, desilusão, tudo isso descreve bem o sentimento do seu João, que tem 71 anos de idade. Está aí a falência do olho esquerdo. Do jeito que está, não pode ser. Eu queria enxergar na minha vista. 6 de agosto de 2014. Seu João é um dos pacientes que seria operado no mutirão da catarata, no mesmo hospital municipal de Barueri. Ele sonhava em renovar a carteira de habilitação. É, o oftalmologista falou pra mim, pra mim renovar a carteira, eu tinha que fazer uma cirurgia de catarata. Já aparecido, nem se dava conta de que enxergava mal por causa de uma catarata. No meu caso, eu achava que eles iam me dar a receita pro óculos. Só que chegou lá o médico e falou, não, vai ter que operar. Todos os pacientes reclamaram de dor logo no início da cirurgia. Eu falei pra ele, doutor, tá doendo. Ele falou pra mim só, é um minuto só, já acaba. E tá durante 3 anos doendo. Eu falei, doutor, não estou sentindo dor. Não tá bom. Não anestesiou nada. Ele falou, agora não tem mais jeito. Agora tem que operar mesmo. E já colocou o material. E assim foi. A cirurgia da catarata é considerada simples. Consiste em trocar o cristalino, uma espécie de lente natural dos olhos, por uma lente artificial. Quem tem catarata tem a sensação de enxergar borrado. O advogado de parte...